Olá meninas, tudo bom? Meninas, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer bolo de arroz com coco. Uma delícia! Eu vou fazer passo a passo, como funciona, todos os ingredientes, direitinho para vocês, tá bom? Só me acompanhar que vai dar tudo certinho, vamos lá. Deixa eu baixar aqui a câmera. Meninas, eu tenho aqui arroz, arroz normal vocês têm em casa. Vocês vão pôr a xícara de sopa, né? A famosinha xícara de sopa que vocês têm em casa. Põe duas xícaras dessas de molho. Vamos supor, se vocês pensam, amanhã vou fazer um bolo. Aí vocês deixam de molho, porque esse arroz tem que estar de molho, gente, 12 horas, lembrando a vocês. Então se vocês pretendem fazer esse bolo, vocês deixam à noite, põem à noite de molho e no outro dia vocês fazem o bolo. Olha, ele pôs duas xícaras de arroz e cobri com água e deixei, boa noite, deixei às 12 horas. Então ela fica, olha, ela fica de molho mesmo, arroz, como se lavasse ele. E ele, ó, se você apertar assim ele quer dissolver, ele ficou bem quebradice. Então é 12 horas, gente, vocês deixam. Lembrando, tá, não esquece, senão vai dar certo não, senão o bolo de vocês não vai dar certo. Tem que deixar de molho mesmo. Então, preferência, vocês deixam à noite pra vocês bater o bolo no outro dia. Ou então você deixa de manhã e bate na tarde, sei lá, mas aí é muito, é, vocês vão esperar. Deixando de manhã, vocês são obrigados a bater o bolo no outro dia, né, que vocês vão jogar fora o arroz. Então, meninas, aqui eu vou, deixa eu subir a câmera, aqui eu vou escorrer essa água. Deixa eu tirar toda a água. Então, eu vou pôr no meu liquidificador. Arroz cru, gente, é cru, tá? Só deixou de molho por 12 horas. Acho que é prontinho. Ficou cedo mesmo. Então, meninas, aqui eu tenho coco ralado, vai 100 gramas de coco ralado. 2 xícaras de arroz cru, de molho, deixado de molho 12 horas. Um pacotinho de coco ralado, 100 gramas, vocês vão bater tudo no liquidificador. Já tá aberto. Vou colocar um pouco de ingrediente dentro do liquidificador. Aqui, aqui eu vou pôr 2 xícaras de leite. Não, nossa, esse leite aqui é desnatado. Gente, não é desnatado. Deixa eu pegar um aqui. Tem que ser integral. Desnatado eu nunca fiz, então não vai dar certo, eu acredito. Quer dizer que eu nunca fiz, né? Mas se você tiver, vocês arriscam. Põe o seu bolo aí, risca. Então eu vou pôr o meu integral. Então eu vou pôr 2 xícaras, não muito cheias. 2 xícaras de leite, não muito cheias. 2 xícaras de leite, não muito cheias. Aqui, meninas, eu vou pôr 3 ovos. Quebrando sempre, lembra, quebrar o ovo sempre fora. E colocando 1 a 1, vai que você depara com estragado e perde sua massa. Ops. 3 ovos, deixa eu 2, mais 1. Pronto, então. Deixa eu pegar aqui o pano. Meninas, eu perdi aqui. Eita, vai lá, tá perdendo tudo. Achei. Meninas, vai meia xícara, meia. Acho que um dedo, faltando um dedo pra encher de óleo, tá? Eu acho que assim. É meia, faltando dois dedos, eu acho. Quase, quase dois dedos eu pra encher, assim, ó. De óleo, tá? Dentro também. De óleo, deixa eu pegar isso aí. Deixa eu pegar pra cá. Ops. A tomada tá muito feita. Meninas, eu tenho... Vai 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar, deixa eu pegar mais açúcar lá. Uma... Duas. Ó, aqui eu pus duas de arroz. Lembrando, de novo, para você não esquecer Duas de arroz, deixada de molho Duas xícaras de leite Meia xícara de óleo Três ovos Duas xícaras de açúcar Um pacote de 100 gramas de coco ralado Agora vamos bater, meninas Tem que bater muito, muito, muito mesmo Vocês olham sempre parando Com a mão mesmo vocês põem a mão dentro E ver se ainda está molinho Se tem alguns farelhos de arroz Bata muito, muito, muito E deixa o fermento Vai fermento, mas fermento por último No final a gente põe o fermento Então vamos lá Eita, barulho Vamos lá, vou começar a bater, menina É muito mesmo Porque o arroz não pode ficar granulado de arroz Vai ficar bem, bem, batidinho Então, vou começar Pronto, meninas Eu bati Bati bastante mesmo Ela fica líquida, ó Tá vendo? Não parece uma massa de bolo não Mas vai dar certo, é assim mesmo Ó, ela Vocês põem assim Você só sente o coco Não sente o arroz, não Então, é assim Bate em 5 minutinhos A velocidade alta Do seu liquidificador Aqui, meninas Eu vou pôr uma colher Ó Viu que eu bati todos os ingredientes Tudinho Menos o fermento Esse fermento Royal Mas se você tiver aí Ele também dá certo Bati todos Só deixei o fermento por último Lembrando a vocês Quando vocês for fazer qualquer bolo É... Que alguém passar a receita pra vocês Sempre põe o fermento por último De preferência Não bata ele Mexa Com uma colher Com uma espátula Não bata ele Nem na batedeira Nem no liquidificador Nada Vocês põem E... E... E mexem vocês mesmos com a mão Então é uma colher Bem... Bem generosa Ó De... Fermento Dá pra ver, né? Ó Não é uma colher pequena não É uma colher bem generosa, tá? Aí agora Eu vou mexer Com a espátula Viu? Até dissolver Meu fermento Não bata Mexa bem Até... Dissolver As bolinhas do fermento Que tá aparecendo Quase num ponto Pronto Acho que já tá Ó Dá pra sentir Deixa eu puxar aqui Cadê? Ó Ó Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui Já tá no pontinho Ponte todo Meninas Eu tenho aqui essa forma Que vocês conhecem É a forma de anel E todo mundo tem uma forminha dessa Acho que Toda forma de casa tem uma dessa Então Vocês usam Essa daqui Vocês veem que é muito Se você for pequena Você põe em duas Mas eu acredito que Que essa quantidade É o suficiente Ela já tá untada com farinha E... E manteiga Tá? Então vocês só Acrescenta Ele... Ele sobe bastante Vocês não se assustem Não que é porque A... O... O... O fermento E o arroz Ele dá uma baita Enfermentada Então dá... Dá a sensação Que não vai dar certo Prontinho Então menina Eu vou pôr no forno Daqui a pouco Eu tiro e mostro pra vocês Até daqui Então meninas Ficou assim meu bolo Bolo de arroz Cobriu, ó Cobriu até O miolinho da... Da forma Eu vou virar, ó Dourou, gente Vocês põem o forno de vocês Do mesmo jeito que vocês vão assar Qualquer outro bolo, tá? A temperatura que vocês conhecem Eu vou... Vou virar Porque tá quente ainda Eu prefiro virar quente Não deixa esfriar não Não tem paciência De esperar não Então... Eu vou virar ele Ops Espero que não quebre Espero que não esteja grudado Eu passei bastante farinha Mas como ele grudou Ai, gente Grudou Mesmo assim grudou Que pena Passei farinha Mas aqui dá pra vocês Terem uma noção O quanto Está passando a câmera O quanto ele fica Fofinho Ele fica meio branco, gente Por causa do arroz Que não é farinha de trigo Tadinho Eu sabia que não estava mudado Mas mesmo assim Eu insisti em tirar Ai, que pena Ai Não é bem que é pra gente comer Mesmo, pouco de casa Então não vai Não vai até o que não está quente Não vai Ficar feio, não Nossa Eu não acredito Mas eu não vou Tivesse saído bonitinho Da forma Olha Ele é fofinho, gente Ele é muito Muito Fofinho Muito delicioso Se eu for partir mesmo assim Pra vocês terem uma noção Ele está muito quente Você espera esfriar Vai Porque eu sou louquinha mesmo Não tem paciência não Não vejo Dá pra ter uma noção Olha como ele fica fofinho Isso não vai em nada, gente Só arroz mesmo Vai far em trigo Não vai em nada Perfeito E agora eu vou saborear Minha panela Meninas Até a próxima Por favor Passa na faca Alguma coisa No bolo de vocês Não faça como eu Que virei logo Sem passar a faca Achando que estava solto Mas não estava Terminou grudando Passa farinha Mais Outra forma Melhor Faz uma loucura Como eu não Mas o importante É que a receita Funciona E o bolo É maravilhoso Vocês vão amar Então meninas Dá um joinha Aí pra mim Qualquer coisa Vocês Deixa qualquer comentário E se inscreva No meu canal Pra me ajudar Por favor Então menina Até a próxima Se precisar de outra Receita Qualquer outra Que vocês tenham em mente Vocês já sabem Como é que faz Só me deixar Um recadinho Lá embaixo Que eu Faço o máximo Pra responder pra vocês Tá bom Até a próxima menina Tchau Tchau